Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Eu sempre vou vencer, né? Acho que isso ajuda muito. Futebol, digamos assim, só tem espaço para vencedor, né? Acho que isso tem nos ajudado a manter esse clima bom que a gente está tendo. E, digamos assim, sempre tem bons laterais, né? E eu sempre frisei que, dentro das minhas características, queria poder fazer o meu melhor para o clube e se destacar diante disso, né? Eu tenho recebido bastante elogios por parte da torcida, né? E eu fico feliz, mas também entendo que é apenas o começo, né? Ainda tem muita coisa para rolar, tem muito campeonato pela frente. O importante é eu permanecer com os pés no chão, firme, trabalhando, para que isso continue. Naquele momento mesmo, era um momento incômodo, né? Estava prejudicando na corrida e, para não prejudicar o time, também preferi sair, né? Mas já estou melhor, né? Estou um pouco dolorido, que faz parte, né? Mas já nada que preocupe no jogo. Sempre procura pegar as informações, né? Dos atletas que têm, os próprios resultados, né? Mas acho que o ponto final mesmo vem do Gilberto, do Gilberto. Acho que ele estuda melhor os nossos adversários, né? E, digamos assim, já dá um pouco mais mastigado. Se eles estão entre os quatro primeiros, acho que não é à toa, né? Acho que eles devem ter, sim, seus pontos fortes. E, sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo difícil, ainda que seja em casa o jogo. Mas, como eu falei, né? O Gilberto é um ótimo treinador, tem nos dado aí bastante confiança, né? E eu creio que vai ser, assim, um bom jogo. A gente conversava muito, né? Entre os jogadores e comissão técnica, dessa importância desse início, né? De temporada, né? Querendo ou não, essas folhas aí foram boas para aprimorar bem, né? Essa parte física, né? Eu acho que, quando começar essa sessão de jogos, eu acho que não vai ter problema, não. Claro que, ao natural também, né? O excesso de jogos acaba vendo o cansaço, mas eu acho que o time está bem preparado, se preparou bem aí para o Gilberto.